A chuva que caiu em Patos na tarde desse domingo causou alagamentos em diversos bairros da capital do sertão Além de encobrir as vias, a água invadiu casas, comércios e provocou vários transtornos para as famílias Os casos de alagamentos e inundações estão sendo avaliados pela Secretaria de Serviços Públicos e Defesa Civil do município Como é a situação, de acordo com o que a Defesa Civil tomou conhecimento Essas ruas que ficaram alagadas, qual o trabalho que está sendo feito para evitar que em outra chuva Essas cenas voltem a se repetir A gente já tivemos em alguns locais onde teve esse alagamento A gente constatou que houve o alagamento Em alguns locais, devido a algum mato que tinha, a gente já está providenciando a questão de retirada disso aí A gente hoje a tarde está fazendo um levantamento nas ruas junto com a própria Defesa Civil Para a gente verificar a questão do escoiamento das ruas Para que caso venha a chover novamente, não venha a acontecer essas inundações de novo Quais são os pontos que você pode destacar aqui? Foi a Rua do Meio, a João da Mata, quais os problemas que existem nesses locais? Na João da Mata, a gente está verificando agora de tarde, lá essa questão que deu esse inundamento Na Rua do Meio foi devido um material que a própria população andou jogando próximo à boca do bueiro Chegou a entupir e não deu vazamento suficiente para que fosse escoada a água Mas hoje de manhã a gente já colocou uma equipe lá para fazer a limpeza Se caso venha a chover hoje, lá já está desabstruído o bueiro Com relação ao Legara, aos outros pontos, teve alagamento no Monte Castelo Enfim, várias ruas e ali na João da Mata é recorrente Quando dá uma chuva mais forte, ali fica totalmente inundada, entrou água em comércio, em casa Então, a gente está fazendo uma vistoria nessa rua para verificar realmente o que está acontecendo Se é questão de boca de lobo que esteja entupido, alguma coisa referente ao escoamento da água A chuva não foi muito longa, mas foi suficiente para deixar aí um estrago Exatamente, então por isso que a gente está hoje empenhado para verificar isso aí, o que aconteceu Para relatar melhor os fatos acontecidos Diante disso, a Defesa Civil vai tomar as providências Hoje a gente está saindo com a equipe já para verificar, fazer um relatório, um levantamento de tudo o que aconteceu Respondeu uma mensagem dirigindo e acertou um motociclista sem capacete Bebeu e entrou nas redes sociais enquanto dirigia Atropelou uma família Comentou um vídeo dirigindo e não teve um final feliz Sem consciência na direção, não tem paz no trânsito Lá em Amarelo Paz no trânsito começa por você Detra PB e Governo da Paraíba